Um grupo paulistano de rappers dribla a falta de recursos para gravar as próprias músicas. Vivendo no extremo sul de São Paulo, eles se inspiram no sucesso de artistas famosos para continuar a carreira. Bairro Jardim Somara, no distrito de Grajaú. Aqui uma turma de amigos se reúne para levar adiante o projeto de um grupo de rap. Felipe e Rafael são integrantes do Arte Rima. Os integrantes do grupo tinham em comum o grafite e a rima, né? Então a gente decidiu conciliar os dois e levar o rap também mais a sério. O grupo se reúne em um estúdio improvisado que funciona no quarto do EZ, que é o Beatmaker. Tô com a música assim, assim, assim e tal, preciso de um instrumental. Aí eu vou procurando uma instrumental de acordo com o som. O Arte Rima já existe desde 2007 e está desde 2010 com os mesmos integrantes. Neste ano, a rotina de shows foi intensa. Foram, em média, duas apresentações a cada fim de semana. Mas o sucesso ainda não é suficiente para eles viverem só da música. Durante a semana, Felipe trabalha como ajudante geral em uma rede de fast food. Ele conta que é difícil conciliar os horários e as folgas, mas não peçam para ele optar. Nos outros empregos já aconteceu, né? A gente está conversando com o patrão, né? Tentando negociar e tal, ó, eu quero uma folga. O cara chega e fala, velho, eu vou ser bem sincero contigo. Uma coisa ou a outra. Ou você trabalha para mim ou você segue sua carreira, né? O que você quer é ser cantor. Você quer cantar? Então, boa sorte e tal. Tocar na minha mão e eu ser despedido assim, tipo, tranquilamente. Você escolheu a música? É, com certeza. O primeiro CD do Arte Rima vai ser lançado no dia 15 deste mês. Se chama Rumo da Vida e já tem uma música escolhida especialmente para o lançamento. O rap, então diz, é a música de trabalho e virou até videoclipe, que foi produzido com o apoio dos amigos. Todo mundo que está participando desse processo não cobrou um centavo para fazer. A gente não tinha equipamento, não tinha recurso, não tinha nada para fazer o vídeo. Mas a gente tinha amigos, né? Acho que isso foi o mais importante. Bem no quintal do EZ dá para ver aquela Casa Amarela. Ali vive a família de alguém que saiu aqui do Grajaú e fez sucesso no mundo da música. Ganhou diversos prêmios. Ali viveu o Crioulo. O MC, cantor e compositor, foi o grande vencedor do VMB 2011. E levou prêmios de Artista Revelação, Melhor Música pela canção Não Existe Amor em SP e Disco do Ano. Não existe amor em SP. O sucesso de Crioulo aumenta as esperanças de que os trabalhos de outros artistas do Grajaú sejam conhecidos do público. Ele levou o nome da região, certo? Matamar, né? A gente consegue caminhar com as próprias pernas, estabelecendo parcerias, né? Isso é importante. O papel da união mesmo. O quanto a gente pode se fortalecer quando a gente tem um objetivo em comum. É a pessoa refletir e achar o melhor para ela, né, cara? Na forma da música, né? A gente pode se fortalecer quando a gente tem um objetivo em metaphàriação, né? E a pessoa refletir e achar o melhor para ela, né? Isso é boa para ela.